Vinícius. Vinícius. Anda de ônibus todo dia Vinícius? Nem todo dia. Sabia do tarifa zero? Sim, sim. Há um mês atrás. Acho que há umas três semanas pra falar a verdade. E hoje você veio aqui pra conferir, pra ir pro trabalho? O que que é? Então eu só vim passear. Veio ver se é tarifa zero mesmo. É, eu peço que eu acordei, era um pouquinho, era por volta das quatro também. E eu me pegamos com um meio desconfiante, né? Eu sabia que tinha, mas porém não era certeza, né? Porque tarifa zero todo dia, não é todo dia que você se vê. Aí quando eu peguei o ônibus mesmo ali na escondidinha uma, eu confirmei que era tarifa zero mesmo. E como é que foi? Passar ali na catraca e não pagar nada? Olha, foi experiência única, viu? Incentiva a utilizar o transporte público? Sim, sim. Até porque é viável para várias outras pessoas, né? Aí tem mais idosos que dependem de transporte, né? Pra poder fazer tratamento. Mães também que levam seus filhos pra escola, né? Conheço bastante gente que pagava, né? Estudante também, que fazia cartelinha de estudante. A gente também, pessoas que iam pra faculdade, né? Legal. Ajuda, né? Legal. Valeu Vinicius, morador de São Caetano mesmo? Morador de São Caetano. Que bairro? Bairro Limpo. Legal, valeu Vinicius, obrigado. Obrigado, tchau.